Vamos falar de distribuição de panfletos agora. É esse tema aí. Você sabe uma coisa que eu fico numa raiva às vezes? Tem coisa pior no mundo. Você chegar no seu carro, tem dia que eu saio aqui do Transa News, eu chego no meu carro, mas tem um tufo de papel na porta do meu carro. É a propaganda mais negativa que tem por uma empresa, é a maneira como eles trabalham aqui na cidade. Eles vão e socam um tufo de papel na porta do carro da gente. Aqui na área central da cidade, isso está sendo discutido, uma implantação, olha só que interessante, de um intérprete de Libras em eventos públicos. Isso aí foi discutido na Câmara Municipal. Uma outra coisa, a padronização das calçadas da área central. Voltou a ser assunto na Câmara de novo? Que bom que estão falando desse tema. Isso tudo foi apresentado na reunião dos vereadores. Eu quero muito acompanhar, principalmente com relação a essa panfletagem. O Luiz Felipe Galo esteve lá e conta tudo aqui pra gente. É isso mesmo, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pela TV Plan, direto aqui da Câmara de Vereadores, em mais uma reunião ordinária do Legislativo local. Nós conversamos com o vereador Joaquim Alves pra falar sobre um projeto de lei que ele pede a proibição do assédio pessoal a transeuntes, principalmente aqui na área central de Postos de Caldas, que muitas vezes são surpreendidos com panfletos e até assediados pra fechar algum empréstimo ou ainda cartões de crédito, enfim. Segundo ele, várias pessoas já reclamaram por conta dessa falta de fiscalização e do número de pessoas que têm crescido pra oferecer esse serviço. As pessoas, né, tem hora que nem chega a pegar, já usa e pega, tem que põe no lixo, outros já pegam e jogam no chão e faz sujeira na cidade, né. Fora o que as pessoas estão com pressas que já é ali, que você passa ali, as pessoas estão sempre com pressas, estão indo pro emprego, estão indo pra pegar os rondos circulares, então atrapalha a população. Então, por isso, esse pedido de informação, esse projeto de lei, pra dar uma parada nisso, porque são pessoas, são complicadas essa situação ali nessas ruas do centro da cidade. Nós também conversamos com o vereador Marcelo Heitor, que fez um pedido via anteprojeto de lei com relação à obrigatoriedade em que todos os eventos oficiais municipais tenham essa obrigatoriedade de um intérprete de libras, uma oportunidade até de inclusão para pessoas com deficiência auditiva. Que as pessoas que hoje possuem alguma deficiência auditiva possam se sentir inclusas na discussão da nossa sociedade, nas discussões dos nossos problemas aqui do nosso município. Então, acredito que esse anteprojeto vem pra valorizar de uma forma prática as pessoas que hoje têm essa deficiência e, dessa forma, também nós possamos aqui dar um exemplo também e de forma que elas possam se sentir valorizadas. Ainda neste fator da inclusão ligada a pessoas com deficiência, mas na parte da mobilidade urbana, o vereador Carlos Roberto fez um pedido de informações com relação à necessidade da padronização das calçadas da área central daqui do município. Em relação às calçadas centrais, nós vemos várias dificuldades, inclusive em relação à questão tão falada da mobilidade urbana. Então, muitas pessoas têm a dificuldade porque muitas calçadas estão realmente precárias. Então, indagamos, a partir desse requerimento, da fiscalização dessas calçadas, como estão feitas as fiscalizações, se estão sendo notificados os proprietários e também indagamos sobre a possibilidade de uma padronização das calçadas, o que seria muito interessante, tornando, inclusive, mais bonito o centro de nossa cidade, que, inclusive, é uma cidade turística. E já que entramos no tema mobilidade urbana, nós conversamos também com o Marcelo Heitor, que falou conosco já, mas agora com o tema da questão da zona azul aqui em Poços de Caldas. Ele teria recebido uma denúncia que alguns parquímetros da cidade estariam com um mau funcionamento. Então, esse pedido de informação é para saber se existe uma manutenção nesses parquímetros, para que isso não venha a acontecer. E vou aguardar, sim, a resposta às explicações aqui da empresa que toma conta aqui do nosso estacionamento rotativo. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Deixa eu parabenizar o vereador Marcelo Heitor pelo anteprojeto voltado para a inclusão. Interessante aí, falando das Libras. Que coisa interessante isso para a nossa cidade. Por que não? Acho que é um projeto que poderia ser aprovado, sim. E diga-se de passagem por unanimidade. Por que não? Nós falamos todos os dias de inclusão. É importante isso. Agora, do parquímetro aí não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. Hoje mesmo, tinha um parquímetro aqui, aqui ao lado da TV. Assim que eu cheguei logo pela manhã, não estava funcionando. Não estava funcionando. Sempre tem, né? Sempre tem alguns probleminhas.